Ele tem uma RR1000, cara. Porque eu vou ficar olhando no celular na moto. Outro nível o quê? O cara anda aqui de dois caras, toma na hora. Dois quarteirão já rouba. Por isso que eu não ando. Por isso que eu não ando de moto. Mas aí de moto eu não ando também, porque eu tenho que ficar vendo Waze, né? Aí eu não ando de motinha. Mas é uma hora e vinte pra chegar aqui. Não, tá um trânsito da porra. Eu vim de scooter, peguei a Maxezinha. Ontem se a gente não tivesse feito as coisas de moto... Minha mãe não deixou ter moto, mano. E eu nem moro com ela, tem uns três anos. Minha mãe não deixa. Você é aquele maluco? Minha mãe deixa, não. Não deixa. E eu respeito ela. Mãe, você fuma, caralho? Fala pra ela. Hã? Ela fuma, tua mãe? Minha mãe fuma. Então para de fumar que eu não ando. Mas minha mãe olha pra mim e fala, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Boa. Ah, vem com essa conversa furada do caralho. Ah, conversa, né? Quantos anos tem o Nico? Treze. É, deixa ele lançar uma motinha já, já? Não. Aí, caralho. Que ele compra com o dinheiro dele, aí ele põe. Não, mas... Aí é pau no cu dele. Eu sou assim. Meu pai, meu pai, fala. Eu tinha a moto escondida do meu pai. Não, minha mãe tem medo. Meu pai fala, eu pego a moto, eu ligo e enfio no seu cu. Você comprar a moto. Quando eu fui mandado embora do McDonald's, peguei a rescisão, era cinco mil reais. Aí eu falei assim, vou comprar uma CGzinha, mãe. Aí eu comecei a me virar. Aí eu falei, é dois trabalhos. Você comprar e eu quebrar. Caralho. Ela odeia, irmão. Ela não gosta porque... Acidente, assalto. E eu tava... O Mítico também desanimou um pouquinho da moto dele. Ele pegou pra satisfazer uma vontade. Eu acho que tem que satisfazer também. Só que o foda é que essas motos os caras nem abordam mais. Já pipoco na costa. Tu cai, pega a moto e vai embora, irmão. Isso que é foda. Então vende, né? É. Não, mas ele tá lá... Tem quanto tempo que você não a liga? Nossa, faz meses. Mas eu gosto de olhar e falar assim, ó. É, legal. Mas como uma de Lego, irmão. Fala com a Ademar. Deixa bonitinha. A Ademar Cabral faz uma réplica pra ele. É, ué. A Ademar, amigo meu. Põe na parede. Sabe aquela coisa de... A Ademar faz a réplica e deixa lá. Ô, drena ela, pendura no estúdio, irmão. Então, não sei. Aquele sonho de criança de ter uma motona. Então eu olho pra ela e falo, ó. Deixa ela aí, mas eu vou vender ela. Os caras, quando a turma comprava as... Eu sou louco pra ter uma... As Ducati Senna, que é numerada, faz 160 e... Quantas vitórias o Senna teve? Um 68, acho que foi. Enfim. Caralho. O Senna foi embaçado, né? A turma compra, drena e pendura. Não, ele não teve estúdio de vitórias o Senna. Não, Senna, não duvida do homem. 160 é alguma coisa. Vitórias? Vitórias. Não, não teve estúdio não, tá louco? É, não tem isso mesmo. Vitórias não tem. Irton Senna do Brasil. Não, não tem isso tudo de vitórias não, tá louco? Que isso, rapaz. Respeito. Que 160 vitórias, tá louco? Quantas vitórias? 41. É, tá louco. Então pra que que eles fazem? Poli? Pode ser poli. Não, poli também não. Acho que se bobear grandes prêmios. Não sei o número que eles fazem. Então grande prêmio. 160 e pouca, pode ser. Grandes prêmios. Eu falei, o Senna tá louco, cara. Eu acho que nem o Remington ganhou isso. A turma compra e pendura e deixa a moto pendurada, velho. Você brisa em moto? Eu adoro. Puta que pariu. Eu não tenho mais moto. Eu gosto de scooter. Moto grande, porque eu tenho medo, cara. Mas você tem uma matinha? Eu tenho uma scooter, uma Burgman. E eu lembro que você era brisado em carro também. Você tem os carros loucos hoje. Não, não dá pra ter, né, irmão? Tudo caro pra caralho. É caro. É um absurdo. O carro tá mais caro que o carro. Os carros que eu tive, se eu fosse ver hoje, eu tava bilionário. Você fez muita merda com o carro? Não, não, tô dizendo. Mas o preço, cara. Tipo, vocês seriam guardaça. O carro que eu pagava, sei lá, 350 conto. Hoje é uma milha. Hoje é uma milha e meia, irmão. É uma milha. Aí não tem como. Aí você vai pagar o IPVA, vem aquela talagada no seu rabo. 18, 15. Já é um flat. 22 mil. Aí você vai ver o seguro, outra repa no seu... Aluguei uma T-Croix, tá ótimo, irmão. O seguro do meu foi 25, mano. O que? Aí, cara. O que que é? 25 pautos seguro. 25 mil, um seguro de um carro meu. É que vocês estão montados, né, irmão? Vocês estão bonitos, né? Não, mas aí... Você compara a Corvette vermelha ou não? Não, ainda não. Não? Mas eu... Se pá no que vamos lançar a pretinha. E o IPVA? Aí é chique, Neerão. Quando chega, alegria. Aí é chique. E o IPVA? Dá um peãozinho com a azulzinha? Ó, vamos ver o IPVA. Eu vi que eles postaram uma vermelha lá. Não, o mídia que tá a TT vermelha e aí a gente tem um amigo que tem um Corvette azul. Azul bebê, assim. Corvette azul, azul corvette. Corvette azul. É um tesão dirigir aquele carro, irmão. Atirando nos Estados Unidos. Eu ia pros Estados Unidos e alugar, velho. Pô, mego... É demais. É, isso aí. Porque, tipo, é um carro que... Meu sonho era ter o... Dá pra você ficar fazendo... O Camaro. O carro do Transformers? Eu tive um branco, o Camaro. Eu gosto do estilo. O painel alto, sei lá, o carro baixo, sei lá. É um puta carro, viu? Então... Meu sonho era eu vou ter um... Coisa, um... Foi o Stablet que ele deixou eu ter. Por quê? Porque ele falou, cara, você já é um cara conhecido. A hora que você sai de um Camaro, vão achar que você é um super-herói. Aí eu falei, cara, você tem razão. Fica muito visado. Aí tinha o Vito Amarelo. É, que ninguém via também. É, quase nada. Você teve qual? Um Vito Amarelo. Um Vito Fusca Amarelo. Porra, mas esse cara era da hora quando ele lançou. É, o Nego, você acha que ele não tinha? Mas olha igual, pô. Você acha que não chamou a atenção? Lógico que eu era. Mesma coisa. Eu tinha o Niu Vito Amarelo, cara. Aquele redondinho, o primeiro. Ah, o Vito Fusca. O primeiro, então, o Niu Vito. Eu tive o Niu Vito Amarelo. Eu tive o Fusca. Me assaltaram. Sempre quis ter esse carro, mano. O McDonnell da Bandeirante, barato. Eu tive o segundo. É demais. O Fusca já é fodão, já. Irmão, isso é um canhãozinho, velho. Você dá uma espetadinha, dá um puta que tesão de carrinho. Tinha um parceiro que tinha um Fusca branco, que ele deu essa espetadinha. Acho que era estágio 3. Tive o 2, o segundo. Eu tive o Niu Vito. Eu tive o Preto Amarelo. De primeira, se não me engano, o Fusca deu um parceiro que eu... Não, aqui era um canhão. É um canhão. Caralho. Canhãozinho de carro. É muito legal. Mas tá muito caro, realmente. Tá muito caro, velho. Quanto dá um Fusca nesse aí, Bola? Ah, só tem usado agora. O Niu Vito acabou, não faz mais? Não fabrica mais. Pô, que pena, hein? Não faz mais. E é motorzá, assim, Volvo. Não, virou o Fusca, né, cara? Não, mas eu lembro esse novo. Lançou a última linha, não fabrica mais. Agora você tá fazendo essa crosta. É, saiu o Fusca. Saiu de linha, então? Tinha um que era conversível deles também. Só tinha lá fora também, parou de fazer. Meu sonho é ter um tico em tinta elétrico. A minha noia agora é essa. É, você viu o vídeo que eu te mandei, né? Ele é... Queima, não. Por quê? Com a vontade. Porque deu bizinho as baterias, 220 pau. 220 mil? Uma bateria? Porque é uma bateria inteira. Aqui em São Paulo não tem quase buraco, nada lombado. O cara bateu, rasgou embaixo. Caralho, 220... 220 pau. Meu Deus. Eu largo o carro. Foda-se. Ou você larga o carro, você toma 220. Mas quanto que é esse carro? Uns 500, quanto? Não sei. O meu milbito era assim, brother. Muito louco. Oh, isso aí. Era um charme. Mas chama atenção também. Mesma coisa. Amarelo? Ninguém roubava, mas ninguém roubava. Não, ninguém roubava. Roubaram eles. Cara, eu lembro do policial putaço. Quando o cara me roubou, assim... Mas como que foi? O que roubou, como assim? Foi uma cagada, porque eu parei na Bandeirante, o drive-thru estava muito cheio. Aí estava a minha esposa e minha cunhada. Eu falei, pô, então faz assim, eu vou entrar no estacionamento, que também não tinha vaga, vocês compram o lanche. Eu espero aqui. Fico dando uma volta. E o meu tinha DVDzinho Pioneer, tá ligado? Aquele que saia assim. Eu ouvi no incógnito. Eu ouvi no incógnito. Um incógnitozinho, pô, tesão, né? E eu parado. Aí do nada eu olhei, tinha um áudio A3, eu vi um cara pegando o outro assim, e eu, que porra é essa? Brother, né? Ih, caralho, é um assalto. Eu já sempre, na manhã do gato aqui, ó, meti o Rzinho e deixei o carro escorrendo devagar, pra liberar a saída do ladrão, né? Aí quando eu olho, já chupando já um pirulitinho de... De ferro. Aí eu olhei e falei, tá tudo certo, vai à vontade. Mano. Mas levou o carro ou levou... Levou o carro, ainda meteu o dedo no meio, caralho. Aí a polícia veio, falei, qual é o teu carro? Foi o nível que tava... Não, e foi o dedo no teu cu? Não, tipo, a playboy é filha da puta, meteu os dedos no meio. Igual aquele funkeiro... Caralho, que ladrão, filha da puta. Sai! Além de roubar... Tá saindo agora, e pira o cu. Ele abriu a janela, filha assim. Aí ele fez igual aquele funkeiro do pote-papo, falou assim, ei, carioca, fez a mesma coisa, igualzinho a cena. Ei, carioca, vai se fuder. Fez igualzinho. Aí eu, né, falei, porra... Aí o policial veio e falou assim, qual é o teu carro? Aí o Nilbito Amarelo, aí o cara... Não, mano, agora essa quadrilha perdeu de limite. Nilbito Amarelo é esculachar demais a polícia, porque, porra... É muito fácil, né? Três quarteirão, você vê o carro, né? Não, inclusive o Nilbito Amarelo, porra, é mais fácil de achar. Aí os caras ficaram pute pegados. É, mas é a oportunidade. E meu carro tava de diadema. Você tava no lugar errado. Com o DVD e tudo? Com o DVD e tudo. Olha que delícia. Tinha seguro? Tinha seguro. Tinha da cati, tinha, 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 tinha Obrigado.